Vamos conversar ao vivo com a Patrícia Piazza? São diversas vagas para muitas áreas e com bons salários, né, Pathy? Exatamente, mano. São 96 cargos aí, como você disse, muitas vagas, salários atraentes também, salários que variam aí. Mas quem vai dar todos os detalhes desse concurso, que acaba na sexta-feira aí, a inscrição, é aqui, é o Rafael Meirelles, Secretário Executivo de Administração de Goiânia. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Conta um pouquinho pra gente. São diversas áreas, mas cita algumas pra gente, o pessoal tem uma ideia aí, quem pode participar. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia, telespectadores da TV Record. Bom dia, Manuela. Justamente, são 1.376 vagas para o concurso, 96 cargos diferentes. Nível fundamental incompleto, ensino médio, superior, varia desde profissionais de educação de todas as áreas, médico de todas as especialidades, arquitetos, engenheiros, cargos de nível médico, como auxiliar de atividades educativas, agente de apoio educacional, agente de combate à endemia, agente de comunidade de saúde. São diversas áreas, diversos cargos, 96 cargos diferentes. Como que faz para se inscrever? Olha, as inscrições, o edital está disponível no site da Prefeitura e no site do Centro de Seleção da UFG. As inscrições são através do site do Centro de Seleção, através do www.cs.ufg.br. Exclusivamente pela internet. Pela internet, encerram, e vamos enfatizar, nessa sexta-feira, às 17 horas, o valor das inscrições. R$ 60,00 para o nível fundamental, R$ 80,00 para o nível médio e R$ 120,00 para o nível superior. Já é para a contratação imediata, tem cadastro de reserva, como que funciona? São 1.376 vagas para a contratação, assim que o resultado for divulgado, que está previsto até o dia 30 de setembro. A intenção do prefeito Rogério Cruz, que esse concurso, a gente tinha uma grande expectativa, ele foi suspenso em 2020, em razão da pandemia, desde que o prefeito Rogério assumiu. Ele mostrou essa preocupação de retomar o concurso, assim que possível, agora com a baixa da questão da pandemia. Dizemos o concurso, é para contratar de forma imediata. Estamos inaugurando vários CEMEIs, vários colégios, o prefeito tem investido na área social, na área da saúde, então, para a contratação imediata. Lembrando, são 1.376 vagas, mais cadastro de reserva. Ou seja, tendo a necessidade, conforme os investimentos foram aumentando na educação social, infraestrutura e saúde, que são o foco desse concurso, a gente vai chamando. Então, o concurso tem validade de dois anos, prorrogado por mais dois anos. Então, a expectativa é que sejam chamados além dessas 1.376 vagas. A gente falou aqui dos salários, né? Que variam bastante, são vários níveis. Quanto está esse salário? Os salários, eles são, a partir de 1.212 reais, vão até 3.452 reais. E se o vencimento? É importante enfatizar que tem os planos de carreira, né? Então, além do vencimento, tem vários benefícios de acordo com cada carreira específica, né? A educação tem a sua locomoção, regência, médico, titulação. Então, o salário, o vencimento, é vencimento mais os benefícios da carreira, né? Enfatizando, a carga horária, ela vai desde a 20 horas até 40 horas semanais. A maioria é de 30, 20, 30 horas semanais. Varia de acordo com a função? Isso. Médico, por exemplo, é 20 horas, professor, 30 horas, administrativo, 30 horas. Apenas os AC e ACS, que são o cargo horário de 40 horas semanais. Importante não deixar para a última hora, sexta-feira, está partindo aí, né? Sim, hoje é terça, né? Sexta-feira é logo, a gente tem que enfatizar, não tem previsão de prorrogação. Então, o prazo é até sexta-feira, dia 29 de abril, até as 17 horas. Alguns concursos vão até meia-noite, não, esse até as 17 horas, que é o prazo para realizar a inscrição e fazer efetuar o pagamento do boleto. Qual a data do concurso, da prova? Olha, as provas, elas iniciam, são cinco datas diferentes da prova objetiva, porque são vários cargos, serão realizados no final de semana. As primeiras provas objetivas começam em maio e vão até junho. Alguns cargos têm prova objetiva, redação, capacidade física, dependendo do cargo a ser pleiteado. Documentação, está tudo no edital, é só acessar o site? Repete o site para a gente. É importante ler o edital, o edital está disponível através do site do Centro de Seleção do UFG, que é o www.cs.ufg.br. Importante ler, para saber a documentação necessária, para saber qual material pode levar na prova, tipo de caneta, horários. Então, vai estar tudo disponível no site do Centro de Seleção, e também através do site da Prefeitura você tem acesso. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Manu, reforçando, as inscrições acabam, terminam aí na próxima sexta-feira, perdão, às cinco horas da tarde. Não deixa para a última hora, lê direitinho o edital aí, porque é muita oportunidade, né? São 96 cargos, mais de mil vagas. Então, tem oportunidade boa para quem precisa aí, Manu. Obrigada, Pátia. Obrigada ao secretário também pelas explicações. Obrigada ao secretário também pelas explicações.